O cantor Zé Neto sofreu um acidente de carro na BR-153, no município de Fronteira, região do Mato Grosso. O artista foi encaminhado para o hospital de base de São José do Rio Preto. Neste vídeo, você confere tudo o que aconteceu e o estado de saúde atualizado do cantor Zé Neto. O carro em que Zé Neto estava capotou após colidir lateralmente com uma carreta. Além dele, outros dois veículos também se envolveram no acidente, resultando em cinco feridos, incluindo o sertanejo. Segundo informações da sua dupla, Cristiano, o artista teve um corte profundo no braço esquerdo, escoriações e fratura em três costelas. Por causa do corte, ele precisou passar por uma cirurgia de sutura e permanecerá na UTI pelo menos até quinta-feira, 7 de dezembro. Logo após o acidente, Cristiano gravou um vídeo em suas redes sociais tranquilizando seus fãs. Abre aspas, os exames deram tudo ok. Ele está com muita dor. O acidente foi um capotamento e é forte, afirmou o artista. Além do cantor, duas mulheres, um homem e uma criança sofreram ferimentos leves. As causas do acidente estão sendo investigadas. Se você deseja acompanhar atualizações do cantor e receber outras notícias, não se esqueça de curtir este vídeo, seguir nossas redes sociais e se inscrever em nosso canal do YouTube. Nossa equipe deseja melhoras ao cantor.